Música Caso o outro Ministério Público se atuir no processo, a foenfo sai resultado. Durante o público na sociedade civil questiona o serviço ao Ministério Público, não é mataca a informação para o público, leuliu o caso Matabian José Bernardo, a moabito no Siracelo, não é toa agora, família no público, reenrela resultado o processo de investigação com o seu Ministério Público. Tu ir procurador-geral da República Alfonso Lopes, durante o Ministério Público, ao serviço ao seriedade, no serviço tu ir regras não é irra, não é processo, se não é submeter o Ministério Público, tem que ir lá o tu ir no processo. É o centro de Itarón, caso de um barco, caso de um homicídio, sai viral. Quando a moabito, a moabito é um maté, falecido, então o PGR está sendo um foco de lência forte, a família, da família enlutada. Agora o processo está lá, procurador titular, procurador titular, cair o processo, não é de lei a competência para a polícia científica. Depois não é fulangira, também tem que ir ali por meios de prova, o todo. Terceiro é uma caída, quando vai, vitinho a maté e a cela, né? A cela que acolhe. Agora, não émos agora, não émos a nesta. Vitinho a maté e a cela, não sai viral, o todo é preocupado, né? A maté e a cela. E não émos investigação, não é colaboração com o órgão de polícia criminal. O todo tem tanto PNC, PNTL, o todo é colaboração. Alfonso Mose explica, durante o processo caso, se não se desiste o Ministério Público, há muito criado em lima, mas se for saiba o público, e há tempo que não se desiste. Emrenciana Martins, Tito Silva, Gemen.